Eu tô aqui de bobeira Imaginando possíveis razões Pra que você não assuma Seus sentimentos, suas paixões Sem essa de geladeira Não é besteiro que eu vou te falar Quando você se tocar Aí já fui Nessa que eu não vou mais ficar Foi bom, valeu Fui porque você, porque você Demorou 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 Qualquer problema Seja o que for Você vai sentir E a vida é curta E eu sei disso Sei Meu compromisso é ser feliz Se com você não dá mais Aí já fui Sumir Nessa que eu não vou mais ficar Nessa que eu não vou mais ficar Foi bom Valeu Valeu Fui porque você Porque você Demorou 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 Ninguém mandou, se demorou você ficou pra trás Já do seu destino você faz, a vida é curta Eu falo com você, quem muito tem me deixa de viver Pode crer, eu tô vazando, eu vou nessa e dessa Fica uma lição, cidadão marcou bobeira na indecisão Ficou na mão, vacilou, fui porque demorou Ah, demorou Demorou Porque você demorou 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 Demorou